Ei, você sabia que o canal Authentic Games tem um livro? Você pode comprar ele acessando o primeiro link da descrição, valeu! No fim das contas, acabou rolando um clima meio romântico. Ele quase me beijou. Cadê o Cauê? Tá dentro da sua casa, Jess. Ai meu Deus do céu, ai... Como é que você entrou na minha casa? Eu sou ninja, eu já falei isso! Licença professor, é aqui que estuda a Lídia? Cara, Cauê! Eu acho que ele quer pedir a Lídia em namoro! Nossa, que boiola! Ele podia ter feito coisa mais legal, né? Ai, velho, tudo bem, vamo lá. O que que é... Você tem alguma ideia de onde ele estaria? Ai, velho, vai ser...